Que a melhor coisa da vida é ter amigos. O prazer da mesa é indescritível. A melhor receita é a amizade. Esse vino ficou mais friado. E frico. Grande vinho, hein, cara? Seu anel é frico. Era o meu membro. Era o meu membro. Era o meu membro. Olha, eu queria dizer o seguinte pra vocês. Esse rótulo é a reprodução, uma réplica, da moeda que a família politiza da Marroqueta ganhava. Não são os nominos. Obrigado. Filho amigo da Dade, mamma mia, Vanzachadum. Eu venho a entender, eu venho a entender. Eu venho a entender, eu venho a entender. Eu venho a entender, eu venho a entender. Que era um portão evoluído, mas tá certo. Celino, o que é que temos aqui? Aqui é o seguinte, Edu, é uma sobremesa que muitos reis gostariam de ter provado. É mesmo? Exatamente. É um zabaione com tartufo bianco d'arco. Nossa senhora, madonna mia de sapo. Que a melhor coisa da vida é ter amigos. O prazer da mesa é indescritível. A melhor receita é amizade. Sempre por exemplo.